Fala ai galera, sejam bem vindos a missão caçando brutos, no pesadelo, e quem fala com vocês é o gui shooter, vou até esse pangaré para ver se tem alguma arma de nível laranja, não tem, vou comprar só os itens de caftação Galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que eu irei fazê-la, vocês terão que vir até a essa área segura onde eu estou, que é a mesma área segura, quando joguei na gameplay anterior, que eu fiz a primeira missão secundária da Dahlia, ela é conhecida como a bruxa, ela está ali no caldeirão dela E a partir de agora galera, irei fazer a segunda missão secundária dela, agora eu vou mostrar no mapa, a localização onde fica essa área segura, vejam, fica bem aqui E vejam também galera, que esse símbolo de exclamação é onde a Dahlia fica, e esse outro símbolo, que é um balão branco, é uma notificação para vocês saberem que é necessário me interagir novamente com a Dahlia Galera, no início da gameplay anterior, quando eu interagi com a Dahlia, ela estava dentro desse quarto, ou seja lá, o que for esse cômodo Ela estava sentada naquela cadeira ali, e agora ela está aqui fora, no fogão, mexendo no caldeirão Ah, pensei que ela ia provar, ela deve ter cheirado E está fazendo a bruxaria dela, ela não se parece nem um pouco com a bruxa do 71 Uá, meteu a mão no caldeirão Ela certamente galera, está preparando a próxima porção que irei usá-la Então, você está pronto para tentar um elixir mais poderoso? Isso lhe fará mais útil para mim Mas necessitará de itens de maior potência Apenas diga do que precisa Dahlia Traga-me o fígado de um zumbi poderoso Precisa ser de um gigante de grande força física Retorne quando tiver o que preciso Galera, não apareceu na tela a sugestão para aceitar essa missão secundária Caso aconteça o mesmo com vocês É só vocês virem aqui na aba Missões E selecionarem manualmente a própria missão secundária Caçando Brutos Atualizando na tela, vocês podem ver que eu não tenho o fígado podre Que é o item que ela precisa O zumbi que ela se referiu galera É o Bruto Ele é o zumbi forte Todo bombadão Que anda lentamente E bate Com uma barra de concreto no chão E ao matarmos e lutearmos O cadáver do Bruto Adquirimos esse fígado podre Porém galera Aparece aleatoriamente Adquirimos, melhor dizendo Aleatoriamente E aqui já tem galera Ali o Bruto Vou mostrar já já A localização desse Bruto Vem cá Safada Toma Vai, suba aí Não sobe no ombro pela porta ali Ai Dá pra vocês pararem de correr atrás de mim Toma Cadê a outra? Dá a cabeça também Toma Você desce Eu não consegui Não tinha conseguido subir Aqui no ônibus Por causa dessa porta Não tem como subir pela porta Olha lá Ele fica correndo pela parede Não agarra Na parte de cima dele do ônibus Que bug escroto Ai, tinha que colocar o sangue No meio da tela mesmo Ué É zumbi baiano Tá dormindo meu filho Acorda aí Toma Não dorme mais Tem outros que estão dormindo também Vários zumbis baianos Um abraço para os baianos Toma Tem que tomar também Aqui galera Tem dois cuspidores Um lá em cima Outro aqui E esse Bruto Deixa eu mostrar logo No mapa a localização Fica bem aqui Em cima Desse viaduto Esse cuspidor Que é maior Ele não cai Morreu Cuspidor menor Quando a gente dá Essa cotovelada Ou A voadora Eles caem Ai Tinha que Passar pelo buraco Esse aqui caiu Porque Derrubei do ônibus Vou brincar De novo não Porque agora Só tá eu E o Bruto É Brutão Vamos conversar Waterfork Galera Vocês viram Só dei uma porrada Nele E o Waterfork De novo O cadáver dele Tá Dançando ali Em cima do Cone Só dei uma porrada Com o machadão Não mata ele De primeira Mas dei uma bugada Porque quando ele bateu Com a arma dele No chão Essa barra de concreto Que é a barra pesada Ele morreu Que bom né Se fizesse sempre isso Agora galera É só interagir Com o cadáver dele Dá uma figa do podre Completei já O objetivo E agora Pra completar De vez A missão secundária É só ir Voltar Até A Dália Cancela meu filho Dá uma luteada aqui Que eu não lutei antes Dá uma bugada Deu uma bugada Sumiu Opção Poder Pegar os pregos Já achei Que beleza Quebra não Acabei de pegar a gasoa Isso aí Opa Já achei Também E já abri Que beleza Lutador Templário Celular Pega meu filho Isso Vai Isso E aí Dália Ah Desculpa Trabalhar com quem? Não quero ouvir sua história não Toma aí Dália Pega logo O fígado podre Sim É isso Deixe-me ver Que força terrível Essa criatura exerce Perfeito Só pegar A nova poção Poção de fígado Da Dália Beber este elixir Pode trazer consequências Mas depois Pode ser que não Se você acha Que seu organismo Pode suportar mais poder Posso produzir elixires De potência ainda maior Vou convocá-lo novamente Quando chegar o momento Recompensa galera Projeto poção de fígado De Dália Vou usar de novo Essa bebida galera Que nem eu usei No final Da gameplay anterior Para vocês verem Qual será O efeito colateral Dessa vez Já vou apertar Para usar Vou apertar o botão Para usar No controle Olha lá Não tem como usar Porque estou na área segura É só sair dessa divisa Aqui ó Desse limite aqui Do meio Das telhas Dessa casa Que eu já não estarei mais Na área segura Agora não estou mais E agora posso usar A bebida Só esperar Passar o efeito Passar não Surgiu o efeito Colateral Mas Que Merda Galera Não estou andando Devagarinho não Tá Estou Não porque eu quero É por causa do efeito Colateral Olha lá Estou andando lentamente Slow motion Esperar passar o efeito Quase funcionou Talvez eu deva Deixar Dahlia Tentar de novo Passou o efeito Galera O efeito colateral Da bebida Vou encerrar Agora galera Que eu Finalizei A segunda missão Secundária Da Dahlia A bruxa E voltarei Em breve Na terceira Missão secundária Da Dahlia Até lá